Tem treta, tem polêmica envolvendo a Mayra Cardi, o barraco tá todo, eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora, pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal Já Contei, cheguei chegando com mais um vídeo babado, recheado de muita informação. É agora que você vai entender, tintim por tintim, em ordem cronológica, do que Mayra Cardi disse, o que o próprio Arthur Aguiar disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos e muito mais. Então já vem chegando, deixa seu like, porque ele é super importante, ajuda demais aqui no canal e você já sabe, né? Quem disse o quê, por que disse, é sempre por aqui e sem enrolação, deixa eu te contar que história é essa, tá? No último domingo, mais conhecido como ontem, a filha da Mayra Cardi e do Arthur Aguiar, a Sofia, que tem 5 anos, tá fazendo polêmica por aí. Por quê? Ela fez um comentário indiscreto em um vídeo do cozinheiro da família. Nesse vídeo que tá circulando nas redes sociais, ela aparece brincando com ele quando comenta sobre o celular dele ser celular de pobre. Nas redes sociais, esse cozinheiro compartilha o vídeo nesse momento em que tá servindo ali macarrão pra ela e tal. Só que daí, minha gente, são algumas coisas que a gente tem que chamar atenção. Primeiro é ressaltar que a alimentação dela é muito saudável por causa da Mayra Cardi, você chata pra caramba. Essas coisas todas, né? Esse coach fitness e tals. Só que quando ela percebe que o celular, né, o celular que ele tava gravando ela comendo, a Sofia faz esse comentário dizendo, ah, seu celular é de pobre. E em seguida, o funcionário, né, se defende ali com bom humor, dizendo que o telefone dele é de última geração, é Samsung. Mesmo assim, ela continua debochando e pega o celular dela pra mostrar que é mais bonito. Muitas pessoas falaram que ele já tem essa relação de brincar dessa forma, de ficar se provocando um ao outro e tals. Esse vídeo polêmico é esse aqui, olha só. Eu sou cozinheiro, eu entrego isso, ó, delícia, maravilhosa, comida maravilhosa, ó. Olha que comida de restaurante. O celular tá ruim. Tá não. Bom apetite, tá? Bom apetite. Celar de pobre. Ah, ruim? Esse aqui é o último da Samsung, gata. O celular é mais bonito. O que você não me dá? Bom, esse, ó, lilás. Ih, me dá um de presente, Sofia. Tô precisando? Eu não. Esse daqui é o S24, gata. Essa é a sua mãe. Minha mãe morreu. Tá no céu. O rapaz no céu mesmo. Aff, Maria. Mãe, perdão. Ela não sabe... Pois bem, esse foi o vídeo. E começou a repercussão nas redes sociais. Tanto que a Mayra Cardi se posiciona porque o Léo Dias vai procurar ela e ela culpou o Arthur Aguiar por essas atitudes da filha, tá? Acusando até de que, às vezes, ela volta da casa dele, diferente de como foi. Aí, antes de opinar sobre o que aconteceu, ela faz questão de falar que o Cleiton Martins, que é o cozinheiro do Arthur e não é dela e do Tiago Negro, dizendo que o ex-deveria ter questionado. Nós temos cozinheiras mulheres aqui em casa. O que acontece lá não diz respeito a nós aqui em casa. A Mayra ainda repudia a atitude da Sofia e declara que, caso as falas dela fossem reproduzidas em casa, ela, com certeza, ficaria de castigo. É isso que a Mayra Cardi fala, né, pro portal do Léo Dias. E ela ainda diz o seguinte. Inclusive, nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa. Me espanta muito, inclusive. E se falasse, ficaria de castigo com toda a certeza do mundo. Da mesma forma que reprovo completamente ela escutar músicas pra adultos que falam besteiras ou funk. Mas, infelizmente, ela nem sempre volta de lá como foi. E ela ainda disse, filhos de pais separados sofrem de dois princípios e duas criações. Aqui na nossa casa, as regras são outras e quando descumpridas, o que é muito raro, a correção é imediata. Ela ainda voltou a culpar o Arthur por as institutos da Sofia, né, dizendo que não pode barrar ela quando não tá em casa. Quando ela se comporta fora de casa, sobre a sua custódia, sobre a custódia dele, infelizmente, não posso barrar. Foi isso que a Mayra Cardi fez colocando a culpa inteira, né, no Arthur e na própria criança. Né? Que jamais que a culpa vai ser dela, né? E dele como pai, não. Vai fazer o negócio, botar a culpa em alguém, a culpa é dela, ela bota em quem ela quiser. Pois bem, nisso o Arthur usa as redes sociais pra rebater ela e ainda manda uma indireta pro Thiago Negro, que é coach famoso de dinheiro, né? Ele ainda completou que repreendeu a menina pelo ocorrido, mas disse que não tava presente quando a situação ocorreu. Ele falou que a Sofia tinha chego à casa dele quando a situação com o cozinheiro aconteceu. Ele disse que ela não aprendeu isso aqui agora, vamos combinar. É uma coisa que ela já trouxe. E aí o pronunciamento do Arthur Aguiar foi esse aqui, olha só. Vamos lá, né, gente? Vou tentar ser o mais objetivo e direto possível. Bom, tá rolando aí o vídeo da Sofia, né, da qual ela tem uma fala muito ruim relacionada ao Martins, que trabalha aqui em casa. Algumas coisas pra falar sobre isso. Bom, primeiro, pedir desculpa pra quem se sentiu ofendido. Acho que eu até chovei no molhado falar que eu não concordo com esse tipo de atitude. Eu não tava presente na hora do vídeo, não vi, se eu tivesse visto eu teria falado na hora. Independente se foi gravado, se não foi gravado, eu teria falado, eu não estava. Imediatamente quando eu fiquei sabendo do vídeo, que foi muito tempo depois, eu, obviamente, sentei pra conversar com ela, expliquei tudo pra ela. Então, primeiro ponto, pedir desculpa pra quem se sentiu ofendido. Agora, o segundo ponto é trazer uma reflexão aqui, né, gente? Vamos lá. Ela é uma criança de cinco anos. Isso não diminui o erro dela, é erro, tá errada, a gente tem que consertar. Mas daí, crucificar a menina, falar um monte de coisa, um monte de besteira que tá saindo aí também, é passar muito do ponto, né? Vamos combinar, vamos calma. Tá errado, tá errado. Tem que consertar? Tem que consertar. Peço desculpas pra quem se sentiu ofendido? Óbvio que eu peço desculpas. É, como eu disse, se é chover no molhado, falar que eu não concordo com isso. Mas, era uma criança. E o que a gente tem que fazer agora é consertar o que ela falou. Agora, um outro ponto de reflexão. Ela só falou isso porque ela ouviu alguém falando. Ela reproduziu algo que alguém falou. Porque ela não ia tirar isso da cabeça dela, entendeu? Então, desculpa pra quem se sentiu ofendido. Não tem necessidade desse hater inteiro em cima. Parece que ela cometeu um crime. Ela é uma criança. Ela errou. E já foi conversado com ela sobre isso. Já foi explicado pra ela. E é isso. Ponto final. E pra finalizar, pra você que tá cobrando educação da minha filha. Volto a dizer, ela está errada. Sim, mas ela tem cinco anos. Na minha opinião, é muito pior. É você que tá indo lá comentar nas páginas de fofoca. E não tá tendo um pingo de respeito e um pingo de educação. Ela é uma criança de cinco anos. Você é um adulto ou uma adulta. Então, vale essa reflexão aí. Tá errada? Tá. Mas não te dá o direito de ir lá escrever um monte de bobagem. De falar, de faltar com respeito. De não ter educação. A grande diferença é que ela é uma criança de cinco anos. E você é uma adulta ou um adulto. Reflete aí quem é que tá pior. Enfim. É isso, tá? Ah, isso aqui não é uma justificativa não, tá? Pra amenizar. Mas é só pra também deixar uma reflexão. Ela é uma criança. Tá errada? Tá. Já foi orientada? Já. Mas é uma criança. Você é uma adulta. Ou um adulto. Ô, gente. Júlio começou de uma delícia, né? Já tô vendo aqui matéria que saiu no Léo Dias. Engraçado. Bom, vamos lá. Não vou ficar calado, não. Vamos falar, então. Já que vocês querem que eu fale, eu vou falar. De fato, a minha filha volta bem diferente. Quando ela vem na minha casa, ela volta pra casa da mãe dela bem diferente. Porque quando ela chega aqui, rapaz, é complicado o negócio quando ela chega aqui. Então, ela, de fato, volta bem diferente. Ela volta mais calma. Ela volta mais educada. Ela volta falando coisas que ela não falava. Eu tô ofegante, cara, porque eu tô muito tempo calado. E tá difícil ficar calado. Mas, enfim. De fato, ela volta bem diferente mesmo. E ela foi repreendida, sim, aqui em casa. Ela nunca falou isso na minha casa. Nunca falou isso na minha casa. E isso é uma coisa que ela não aprendeu aqui em casa. E outra coisa bem importante, que quem me acompanha aqui já sabe. Aqui eu não falo sobre dinheiro, sobre ostentação. Eu não falo sobre... Pra minha filha, eu não tenho essa diferença. Essa diferenciação do quanto é mais caro, do quanto não é. Não existe isso. A gente não fala sobre isso aqui. Então, quem já me segue aqui sabe muito bem disso. Então, isso é uma coisa que a minha filha, com certeza, não viu na minha casa. Não aprendeu na minha casa. E, obviamente, eu sou totalmente contra. Não repreendi, porque não estava comigo naquele momento. Eu não vi ela falando isso. Se eu tivesse visto, ela teria sido repreendida. Independente se foi gravada ou se não foi gravada. Tá? Outro ponto. Bom, vamos lá. Foi falado que a minha filha fica menos tempo comigo. E, de fato, ela fica menos tempo comigo. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Acho que não, hein? Acho que não. Outro ponto engraçado é que eu não recebi nenhuma mensagem. Não recebi mensagem aqui no meu celular, no meu WhatsApp, perguntando o que tinha acontecido, querendo saber o que houve. Não recebi. Mas é óbvio que eu não recebi, porque é muito melhor jogar na internet. Faz mais sentido jogar na internet. Eu não consigo entender. Nunca vou entender isso. Por que que as coisas não são resolvidas ou perguntadas no privado? Tem que ser na internet. Não vou entender nunca. Eu vou morrer e não vou entender. Mas já que é pra falar, então vamos falar. Vamos falar, pô. Vamos falar. Eu falo com 100% de certeza. A minha filha não aprendeu isso na minha casa. Ela não aprendeu isso comigo. Isso é um fato. Não aprendeu isso comigo. E aí quem acompanha, só vê quando a minha filha tá comigo e quando ela não tá. A postura que a minha filha tem, como ela se comporta. Simples assim. Só acompanhar. Quando ela tá comigo. Comigo. Aí vocês vão falar. Mas ela tava na tua casa. Ela tava com você. Sim, ela tava comigo. Ela tinha acabado de chegar. Tinha horas que ela tinha chegado aqui em casa. Então assim. Ela não aprendeu isso aqui agora, né gente? Vamos lá. Vamos combinar? É uma coisa que ela já trouxe. E, como eu disse no meu primeiro stories, né? Lá no início, quando eu comecei a falar. Ela de fato volta bem diferente. Ela volta mais calma. Ela volta bem mais educada. Ela volta outra criança. Todo mundo que assiste os meus stories fala. Nossa. A Sofia é muito diferente quando ela tá com você. Ela é. Bem diferente. Bem diferente. E apesar de ter acontecido na minha casa. Essa fala dela bem ruim. Com o Martins que trabalha aqui. Eu não apoio essa fala. Eu não ensinei isso pra ela. E eu repreendi ela. Então só pra deixar bem claro. Fim de papo. Não vou falar mais sobre. Bom, aí você acha que a treta terminou por aí? É claro que não. Porque Maíra Cardi ia deixar o Arthur Aguiar falar seis minutos e ela não falar nada? É claro que não. Aí ela foi lá pros stories, minha gente. E macetou o rapaz. Só que antes disso, a Jenny Santucci, que é a esposa do Arthur Aguiar, ela namorada, enfim, que é a moça que teve filho com ele recentemente, ela também mandou uma indireta. Porque quem defende marido, namorado, ex, tá ali pra defender e ela vai defender o dela também. E aí ela compartilhou e criticou através de um comentário nas redes sociais. E ela disse assim, ó, a Sofia chama o padrasto de pai por livre e espontânea pressão porque ela mora com eles e passa mais tempo na casa da mãe. Agora a atitude feia é culpa do pai que ela tanto fala que é ausente? Chejum de internet urgente. E aí a Maíra Cardi vai lá e detona o Arthur também. E aí ela diz o seguinte, Meu Deus, estou devastada. Não ri. Sou uma mãe que incentiva a filha a ir com o pai, mostramos sempre sua importância, mas realmente as coisas passam do limite. E aí ela começou a detonar o Arthur. Entrou no BBB quebrado e eu gastei mais com o seu BBB do que você ganhou lá. Todos sabem o tamanho da sua equipe e o trabalho que fiz pra limpar a sua pele aqui fora. Dançou até vestida de pão. Quando a gente dizia pra ti, Maíra Cardi, parar, devia ter ouvido. Fora suas músicas. Fora suas caras e ruins que também me custaram uma boa grana pra divulgar, colocar nas playlists e tudo mais. Sem contar a sua marca de roupa, que quando saiu você tava prontinha. E outras coisas que posso listar aqui. O próprio custo com sua filha, que custa bem cara por sinal. E você disse que não tem como pagar tudo. Mas vive comprando roupas de marca como sempre fez, né? E eu que não ligo pra dinheiro, fui a provedora da família durante todo o tempo e nunca reclamei nem te cobrei, rapaz. E eu que falo de dinheiro, dinheiro pra mim é oriundo do meu trabalho, ardo, suado e incansável. Isso sim eu quero passar pra minha filha. Ela vai plantar e colher. Desde que você saiu do BBB, o Brasil não soube a verdade do que aconteceu, porque eu nunca contei pra ninguém pra te poupar. Mas então conta, Maíra Cardi, a gente quer saber. Por pena de você ser quem é. Então você tem uma coisa que eu soube fazer muito bem, foi o silêncio. E por isso você ficou machão e resolveu abrir a boca pra falar, Asneira. Sugiro que feche, porque minha calmaria tá passando. Amada, não fica calma. Fala, a gente tá bem entediado. A gente fica sozinha com a criança, passa perrengue de noite sem dormir, de médicos, educa, leva, busca na escola, faz dormir, acorda, dá comida, brinca, cria. Muitas ainda pagam a conta financeira e o pai de 15 em 15 dias nos culpa por tudo que não tá bacana, incluído o dia que tá na casa dele. A criança é filmada por uma rede social que não é a dele e ele não viu, porque o único dia que tá com a criança não tava. Quem se identifica, levanta a mão. Olha, Maíra Cardi sendo Maíra Cardi. Eu só espero que ela abra a boca e conta esses negócios que ela tem pra falar, porque a gente é curioso, né Maíra Cardi? Então assim, se puder contar pra gente, a gente aceita. O que vocês acham? Me conta aí. Porque vamos lá, né? Que a família toda é biscoiteira, a gente sabe. Então, já que querem falar, que abram a boca e contem tudo que saibam. Bom, se for chorar, manda áudio. Mas, quem tá chorando foi o Matheus. Por quê? O Matheus chorou quando assistiu a evolução da Isa durante a apresentação do Garantido na noite de ontem, domingo, tá? Que, no caso, encerrou o Festival de Parintins. O lance é o seguinte, o boi dela perdeu, né? Quem ganhou foi o Caprichoso. A apuração saiu hoje de tarde. Bom, o momento foi registrado por uma das pessoas que estavam assistindo ali o espetáculo, tá? No domingo, a Isa representou um Irapuru. Ela deu a vida à ave, cujo canto, segundo a crença popular, é tão encantador que desperta as histórias e vira trilha sonora para os acontecimentos mágicos da floresta. No contexto da apresentação, ela cantar que nem a ave também servia como elemento engajador de amor e esperança de dias melhores. Olha só. Eu tento fazer um vídeo sério. Eu tento gravar até o final, mas não dá. As crianças não me deixam. Parem, vocês dois! Parem! Não atrapalhem meu vídeo. Chega! Deixa o pessoal conhecer o patocórnio. Esse é o patocórnio. Não, você não derrubar as coisas. Para, vocês dois! Chega! Gente, se eu piscar três vezes é porque eu preciso de ajuda. Alguém me salva, pelo amor de Deus. Aproveita o patocórnio. Ó, esse é o patocórnio. Pronto. O patocórnio apresentado. Olha. Não tem como eu levar a sério o meu trabalho. O que você acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários o que eu quero saber. Deixa seu like porque ele é super importante. Ajuda demais. Para, hein? Para! Não dá pra fazer, né? Não dá pra fazer, né? Chega, vocês dois. Deixa o like porque ele é super importante. Eu te espero amanhã... Para! Eu te espero... Para! Eu te espero amanhã, oito e meia da manhã. Com mais dúvidas. Dá tchau. Beijo, tchau, tchau.